E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre o filme Barbarella, que é de 1968, se eu não me engano. E foi um filme bem polêmico e demorei bastante pra conseguir assistir, porque eu não consegui achar. Até que consegui baixar na internet, né? E, então, é um filme, à primeira vista, completamente sexista. Tanto que a Jenny Fonda, que é a principal, fez um... no Netflix tem um documentário sobre feministas e ela fala sobre isso, sobre o Barbarella que ela fez, que ela parece pelada quase o tempo todo e ela tem relações com vários homens e ela só serve pra aquilo ali, o filme inteiro é aquilo ali. É como se ela fosse uma lolita na época. É como se fosse isso, porque ela era bem novinha e ela tava fazendo praticamente isso. Não era só isso que ela fazia. Era ficar ela servindo de experimento pros caras do filme, porque ela queria salvar a Terra e ela tava nessa missão. E ela tava nessa missão, então, que ela ficava tentando salvar a Terra, só que em cada fase, porque parece um jogo, cada fase do jogo, ela tem um empecilho, que daí ela tem que dormir com alguém ou tem que fazer tal coisa ou ela é torturada por crianças do mal. É um filme, assim, bem fantasioso, é legal, assim, mas é bem fantasioso. Uma coisa, assim, bem... e claro, né, na época tem aqueles efeitos, aparece um anjo cego e ele voa. Então, os efeitos são bem, assim, ruins, mas é da época. Então, é um clássico que todo mundo fala, até o The Fever se fez uma música que se chama Barbarella, que eu tenho quase certeza que é pra esse filme, né, e também é uma música bem antiga. E eu achei bem legal, claro, o filme é bem sexista e, né, ele praticamente expõe ela pra tudo e de uma visão bem, assim, sexualizada de tudo para os homens. Então, é isso que eu tenho pra dizer desse filme. É um filme bem fantasioso, sexista, legal até, até certa parte, assim, mas eu não achei, assim, ó, nossa, que filme engraçado, que filme bom, engraçadinho, vamos dizer assim. Então, é isso que eu tenho pra falar do Barbarella. Espero que vocês assistam e deem os seus comentários aí embaixo. Tchau!